Estamos com a instalação de uma Starlink Muitos perguntam Eu comprei uma Starlink, mas a Starlink não tem saída de RJ45 no roteador O que fazer? Vocês podem ver que de fato não há nenhuma saída de RJ45 Para você colocar para uma rede, uma rede extra O que fazer? É comprado esse adaptador aqui Esse adaptador também é da Starlink E funciona da seguinte maneira Isso é comprado separadamente Esse adaptador você coloca diretamente ligado na antena Como assim? O sinal da antena que fica lá fora Chega por esse cabo aqui que vocês estão vendo É esse cabo aqui Da antena externa Liga diretamente no adaptador aqui na sua parte traseira Na parte dianteira sai esse cabinho aqui Vem direto para a antena da Starlink Aí você conecta ele aqui embaixo Na conexão Você tira a da antena Conecta no adaptador E vai ter funcionando E aqui tem um conector RJ45 O RJ45 eu saí aqui Conectei diretamente na porta WAN do roteador Mas se ele for desativado do DHCP Eu posso colocar na LAN Então olha como ficou Esse aqui é o adaptador Então para vocês que tem aquela dor de cabeça Como eu fazer referente a isso Compre esse adaptador Você pode comprar no site da Starlink Ou compra no Mercado Livre Ou lugar que você achar melhor Entendeu? Mas fica perfeito Antena Chega na antena da Starlink Primeiro aqui No aparelho Depois sai desse aparelho Vem diretamente para a antena E o cabo RJ45 Giga Conecta diretamente no roteador Aí tem a internet perfeita Essa é uma das melhores soluções de internet Hoje em dia Da Starlink Valeu